Vinícius Júnior herda o lendário número 7 do Real Madrid. Antes de mais nada, não se esquece, de deixar o like no vídeo e se inscreve no canal, para estar atualizado de novas notícias. O craque brasileiro Vinícius Júnior, assumiu a lendária camisola número 7 do Real Madrid, após a atualização feita pela direcção da equipa nesta segunda-feira, 12 de junho. Depois do final da temporada, a direcção do clube alterou as numerações dos jogadores que compõem o elenco. Fruto disto, o avançado Vinícius Júnior assumiu a camisola número 7 e Rodrigo a número 11, respectivamente. É importante relembrar que a camisa 7 no passado foi usada por grandes jogadores como Cristiano Ronaldo, Raul, Butragheno e Copa. Este número foi usado por Eden Hazard que na época da transferência, foi considera uma das maiores e melhores contratações em razão de seu grande desempenho a serviço do Chelsea FC. Rodrigo, vai utilizar a camisola 11 que pertencia a Marco Ascensio nesta última temporada. Assim como a camisola 7, grandes jogadores utilizaram a 11, como, Gento, Valdano, Robin e Gareth Bale. Gostou da notícia? Deixa um like no vídeo e se inscreva no canal para estar atualizado de novas notícias, deixa no comentário o que achou desta notícia.